Nós vamos abrir a Palavra de Deus, queridos, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e vamos ler do verso 24 ao fim do capítulo, verso 34. É uma passagem onde o Senhor Jesus instrui os seus discípulos a servirem a Deus em primeiro lugar e, portanto, não andar ansiosos com relação ao futuro. Nós estamos no limiar de um novo ano, o futuro se descortina diante de nós e não poucas pessoas, apesar de ser esta uma época festiva e até de euforia, não são poucos os que olham para o futuro com profunda ansiedade. Nosso objetivo nessa noite é trazer uma palavra de conforto, de orientação, de encorajamento diante dos desafios que o novo ano certamente trará para cada um de nós. Mateus, capítulo 6, 24 em diante. Palavras do Senhor Jesus. Não podeis servir a Deus e as riquezas, por isso vos digo. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Palavras do Senhor Jesus. Vamos orar? Nosso Salvador, estas palavras são Tuas. Nós queremos pedir que elas sejam, nesta noite, tão frescas, agradáveis, vivas, como naquela ocasião em que o Senhor as proferiu no alto do monte, aos discípulos, há dois mil anos atrás, torna-as eficazes em nosso coração, especialmente quando pensamos num ano que se aproxima, as incertezas, as preocupações, os cuidados da vida, o cenário político, econômico, mundial, quando todas estas coisas têm o efeito de nos deixar tristes, abatidos, preocupados, ansiosos, deprimidos. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a confiar no Pai e nas Suas promessas, como o Senhor nos ensina aqui. Que a exposição das Tuas palavras, Senhor Jesus, traga paz e tranquilidade ao Teu povo. E se alguém que, essa noite, aqui se encontra, e que não tem paz ou tranquilidade em seu coração, que essa palavra seja usada por Ti, para que ele possa encontrar em Ti alívio para a sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, graças a Deus por um ano que passou. Deus nos tem abençoado muito nesse ano que se finda hoje. E nós rendemos a Ele muitas graças por isso. Eu tenho certeza que se nós dessemos oportunidade, cada um de vocês poderia vir até a frente, tomar o microfone e gastar bastante tempo relembrando tudo que Deus, pela Sua misericórdia e na Sua providência concedeu a muitos de vocês. É um momento de regozijo, de gratidão a Deus, embora, com certeza, esse não é um momento mágico. Não é um momento mágico. Do tipo assim, simplesmente porque estamos terminando 31 de dezembro de 2014, daqui a alguns poucas horas e minutos, nós entraremos em 1º de janeiro de 2015, isso não quer dizer que alguma coisa mágica vai acontecer na sua vida e que de repente tudo que você não foi em 2014, tudo que você não ganhou em 2014, vai ganhar em 2015. Não funciona assim. Para começar o calendário ocidental que nós usamos, é uma convenção humana nossa. As bênçãos de Deus na Escritura, elas não estão relacionadas com tempos e épocas e ocasiões, mas ao conceito de obedecer a Deus, viver para a Sua glória e esperar nele, e isso todos os dias do ano. Então, não vamos ter nenhuma ilusão, como algumas pessoas têm, de que esse é um momento mágico, que alguma coisa acontece nas estrelas, ou alguma coisa acontece no tempo, que a partir do 1º minuto de 2015, tudo vai ser maravilhoso, as coisas vão mudar, alguma coisa boa vai acontecer. Vamos parar com isso. Não tem isso. O que existe, na verdade, é que essa é uma convenção que os cristãos aproveitam para refletir no período de tempo terminado, 365 dias, e outro que se encontra diante de nós. Não há nada de mágico nisso, não há nada que vai acontecer miraculosamente que você não tenha para isso plantado em 2014. O que você plantou em 2014, você vai colher em 2015, e não há nenhuma magia na passagem do ano que vai mudar isso. Mas essa é uma ocasião em que nós tomamos para refletir sobre quem Deus é, o que Ele nos fez, contar as bênçãos, não há nada de mal nisso, é um momento muito precioso, um culto de gratidão ao nosso Deus. Cantamos vários hinos de gratidão aqui, o coral também cantou belas promessas de Deus para nós. Mas eu me recordo de ter lido estatísticas de que, na época do Natal e época de fim de ano, aumenta o número de suicídios, gente com depressão, brigas domésticas, acidentes, gente com problema de drogas e problema de álcool, o que mostra que, às vezes, essas datas, elas são simplesmente convenções, por vezes superficiais, e elas não vão realmente na raiz dos problemas das pessoas. e eu tenho certeza que aqui nessa noite há gente, há pessoas, há queridos que vão olhar para o futuro, porque a ocasião geralmente nos impõe esse olhar, e o futuro não parece muito bom. O comércio não vai bem, o cenário mundial não é dos melhores, a economia, enquanto melhorou nos Estados Unidos, ela não dá muitos sinais de que vai melhorar no Brasil, emprego pode ser um problema, jovens que estarão terminando a universidade sem perspectiva de trabalho, por falta de oportunidades aqui no Brasil, nós estamos ficando mais velhos, a solidão pode ser alguma coisa que vai se fazer presente, é mais um ano que passou e não apareceu o marido, e não apareceu a esposa, a perspectiva de ficar sozinho vai aumentando, enfim, quando na verdade a gente olha para frente, se a gente tirar a magia do momento, a gente vê que na verdade tem muita coisa para a gente se preocupar, não é? o mundo vai continuar a ser exatamente o mesmo em 2015, como foi em 2014, se não pior, por isso essas palavras do Senhor Jesus, elas são da maior importância para nós, não só por causa da virada do ano, mas sempre nos lembrar do que o Senhor Jesus nos ensina aqui, aqui ele trata da ansiedade com relação ao futuro, como sendo alguma coisa a ser evitada, na verdade ele vai dizer que é pecado, o que provocou Jesus a dizer isso, é o desafio que ele colocou aos discípulos no verso 24, ele disse que nós só podemos servir a dois senhores, porque ou nós aborrecemos um e nos dedicamos a outro, ou nos devotamos ao outro e desprezamos ao um, então não tem como entreter dois amores, duas lealdades, dois compromissos e ele especifica ao que ele se refere no final do verso dizendo, nós não podemos servir a Deus e as riquezas, porque tanto Deus quanto as riquezas exigem dedicação integral, se você vai servir a Deus, você tem que se dedicar a Ele, Ele tem que ter o primeiro lugar na sua vida, Ele vai ter o melhor de você, do seu tempo, dos seus esforços, tudo o que você fizer vai levá-lo em consideração, se você vai servir as riquezas da mesma forma, a riqueza é chamada na Bíblia de Mamon, que é o nome de um Deus pagão, as riquezas são na verdade, as riquezas são na verdade, ou o dinheiro na verdade, ele é provavelmente o maior rival de Deus no mundo moderno, e era naquela época e certamente é hoje também, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro ou as riquezas, ou você dedica a sua vida para servir a Deus, ou você vai dedicar a sua vida a enricar, a enriquecer, a amealhar bens, acumular propriedades, ou acumular uma conta bancária, ou alguma coisa que lhe assegure o seu futuro, no final, o que nós estamos, a escolha que nós temos que fazer é, a quem nós vamos confiar o nosso futuro, quem serve as riquezas, está confiando que se tiver propriedade, se tiver uma conta bancária gorda o suficiente, se tiver dinheiro investido, se tiver recursos financeiros, ele vai ter uma velhice tranquila, por isso agora ele se dedica a trabalhar o máximo que ele pode, lutar o máximo que ele pode, fazer tudo o que pode, vários cursos ao mesmo tempo, pós-graduação, emprego, um, dois, a dedicação dele é isso, porque ele espera que, no final, a riqueza vai garantir o seu futuro, com Deus, é a mesma coisa, você serve a Deus, você se dedica a Deus, e confia que Deus vai cuidar de você, até a sua velhice, até o dia da sua morte, então na verdade, você tem que fazer uma escolha cedo na vida, quem é que vai cuidar de você, quando você for velho, quem é que vai garantir o seu futuro, na hora da doença, na hora que você estiver sozinho, quem é que vai cuidar de você, e Jesus aqui disse aos seus discípulos, ou é um ou é outro, mas escolham o Pai Celestial, ser cristão é basicamente isso, é isso que ser cristão significa, é você tomar a decisão de que, quem vai cuidar de você, lá no fim da sua vida, é Deus, e você portanto vai servi-lo, você vai se dedicar a ele, você vai procurar agradá-lo, enquanto que a outra decisão, é você eleger as riquezas, como aquilo em que você vai colocar a sua confiança, para o futuro, portanto você vai viver para ser rico, para ganhar dinheiro, para acumular, para ter alguma coisa em que confiar, quando os anos chegarem, o Senhor Jesus aqui no verso 24, coloca a escolha diante de nós, e a escolha para o cristão é óbvia, nós temos que servir a Deus, porque ele não somente vai tomar conta de nós, aqui, mas também depois da morte, e coisa que as riquezas não poderão fazer, mas obviamente, na hora que nós elegemos a Deus, como nosso Deus, e a prioridade número um da nossa vida, a ansiedade começa a entrar no coração, porque o mundo não parece funcionar assim, o mundo parece ser, de quem vive atrás do dinheiro, as coisas giram em torno do dinheiro, o dinheiro é necessário para tudo, precisamos de dinheiro para comer, para beber, para nos vestir, precisamos de dinheiro para nos locomover, precisamos de dinheiro para estudar, precisamos de dinheiro para ter dinheiro, e por aí vai, então o mundo parece, parece não ter sido feito, para pessoas que confiam em Deus, e querem viver para a glória de Deus, por isso a ansiedade, com relação ao futuro, com frequência, se instala no coração, dos jovens, do jovem cristão, dos crentes em geral, quando eles pensam a respeito, do futuro, e Jesus então, entendendo a natureza humana, ele se volta para os seus discípulos, e diz no verso 25, pressupondo, que eles tinham escolhido, servir a Deus, por isso, eu digo a vocês, que escolheram, servir a Deus, acima de todas as coisas, não andem ansiosos, pela vida de vocês, servir a Deus, e não as riquezas, pode trazer ansiedade, quanto ao futuro, mas aqui o Senhor Jesus, nos ensina duas coisas, primeiro, que viver ansioso, é pecado, quando isso for resultado, da falta de confiança em Deus, há uma ansiedade, que é clínica, e que tem a ver com química, eu não vou entrar nisso, porque eu não sou médico, eu também não estou aqui, para dizer a você, que você tem que parar, de tomar o remédio, para a ansiedade, que seu médico passou, você também não vai me ouvir, dizer aqui, que tomar remédio, é pecado, eu não vim aqui, para dizer isso, mas eu estou dizendo, que existe uma ansiedade, que é fruto, da falta de confiança, em Deus, e que não é um problema, de remédio, é um problema, é falta de confiar, nas promessas de Deus, em todas as evidências, que Deus tem dado, por exemplo, em 2014, que Ele vai cuidar de você, em 2015, é sobre isso, que o Senhor Jesus, está falando, e Ele está dizendo, que essa ansiedade, com relação ao futuro, e que é resultado, da falta de confiança, em Deus, ela é pecado, porque Ele diz, não ande ansioso, está no imperativo, é uma ordem, que Jesus está dando, aos discípulos, que é repetida, duas vezes, na passagem, no verso 31, outra vez, Ele diz, não vos inquieteis, e no verso 34, outra vez, não vos inquieteis, com o dia de amanhã, três vezes, Ele ordena, aos discípulos, não vivam, ansiosos, não vivam, inquietos, não vivam, preocupados, com o amanhã, o que é que o amanhã, vai trazer a vocês, vocês escolheram, servir a Deus, buscar a Deus, em primeiro lugar, Ele vai cuidar, de vocês, esse tipo, de preocupação, a ansiedade, ela é pecaminosa, de fato, ela é, e deve ser tratada, como tal, o que Jesus, aqui, não está proibindo, e é bom dizer isso, Ele não está proibindo, por exemplo, que você trabalhe, porque tem gente, que depois de ler isso aqui, vai dizer, então ótimo, Deus vai cuidar de mim, ótimo, eu vou jogar videogame, em casa, eu vou passar o dia, no Facebook, lá no Twitter, me divertindo, vendo televisão, andando por aí, não, o Senhor Jesus, não está proibindo, esse, o trabalho aqui, Ele também, não está proibindo, que você guarde, para o futuro, que você tenha uma poupança, que você faça um investimento, Ele também não está proibindo isso, Ele não está proibindo, que você planeje, o seu futuro, que você tenha metas, que você tenha alvo, aqui nessa vida, Ele também não está proibindo, que você se precavenha, com relação, a uma, uma, algum acidente, ou alguma coisa, você pode ter, alguma coisa, aguardada, para um momento, de necessidade, o que Ele está proibindo, o melhor exemplo, que eu achei aqui, é aquela atitude, de Marta, em Lucas, capítulo 10, se você quiser, abrir comigo, a palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, todo mundo, conhece a história, de Marta e Maria, Jesus estava, de caminho, para Jerusalém, entra num povoado, na verdade, era Betânia, e lá, Ele ficou hospedado, na casa, de uma família, composta de Lázaro, que era o irmão mais velho, e duas irmãs, Marta e Maria, e diz o texto, em Lucas 10, 39, que Maria, se quedava, assentada, aos pés de Jesus, para ouvir-lhe, os ensinamentos, agora veja, a irmã dela, Marta, Marta, agitava-se, de um lado, para o outro, ocupada, em muitos serviços, então, se aproximou de Jesus, e disse, Senhor, não te importas, de que minha irmã, tenha deixado, que eu fique a serviço, sozinha, ordena-lhe, pois, que venha me ajudar, respondeu-lhe, o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta, e te preocupas, com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo, uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta, não lhe será tirada, eu acho que Marta, é o exemplo, claro, do que Jesus, está proibindo aqui, Marta, era uma pessoa, industriosa, trabalhadora, uma pessoa, ativa, que não, que assumia responsabilidades, que queria ver, todas as coisas, no lugar, era uma pessoa, viciada, vamos dizer assim, no trabalho, e o coração, dela, era tão preocupado, com estas coisas, que ela não tinha, tempo para Deus, ela não, conseguia, parar, aquietar o coração, e dar a Deus, um tempo, para escutar, as palavras, que o Senhor Jesus, estava dizendo, ali na sua casa, então, é esse tipo, de atitude, nos cristãos, que o Senhor Jesus, está proibindo, ele não está, ele não está, condenando Marta, porque Marta, estava trabalhando, e tomando conta, das coisas, mas, porque Marta, fazia disso, a prioridade, a ponto de não ter tempo, para Deus, estava tão ansiosa, e preocupada, com o dia a dia, o ganha pão, o que é que eu vou ser, o que é que vai acontecer, eu preciso fazer, alguma coisa, se eu não fizer, nada vai acontecer, de forma que ela, não tinha paz, no seu coração, ela vivia inquieta, e eu penso que Marta, descreve muito bem, os homens e mulheres, da nossa sociedade, ocidental, aqui no Brasil, estamos ocupados demais, correndo demais, atrás, do nosso emprego, cuidando do nosso emprego, cuidando, dos nossos negócios, cuidando dos estudos, com os planos, que nós estamos fazendo, ocupados demais, e se nós fôssemos aqui, fazer uma, pesquisa, eu não vou pedir, para você levantar a mão, quem é que, em 2014, leu a Bíblia toda, ou, todo, se lembrou, de diariamente, tirar um tempo, para comunhão, com Deus, orar a Deus, e buscar a Deus, quem é que, estudou, vários livros, da Bíblia, e tudo mais, eu talvez, ia submeter muita gente, a uma vergonha, muito grande aqui, se eu pedisse, para levantar a mão, quem fizesse isso, então, eu não vou fazer, mas no seu coração, pensa no que eu estou dizendo, o que Jesus está, dizendo aqui, é que esse tipo, de ansiosa, preocupação, com a vida, é pecado, é pecado, e se você está, querendo fazer uma lista, de coisas ruins, que você fez em 2014, de coisas boas, que você quer fazer em 2015, você pode começar aqui, o pecado, da ansiedade, da preocupação, com a vida, que não lhe deixa, tempo, para buscar a Deus, orar com seu marido, orar com a sua esposa, orar com sua família, tempo de qualidade, para ler a Bíblia, gastar tempo, diante de Deus, em oração, Jesus elogiou Maria, dizendo que ela tinha, escolhido a boa parte, que não lhe seria tirada, então, a primeira coisa, que Jesus nos ensina aqui, é que, esse tipo de ansiedade, essa preocupação, ansiosa com a vida, que tem a ver com, o que vai ser de mim, no futuro, o que é que eu vou ter, o que é que eu não vou ter, o que é que eu vou comer, beber ou vestir, isso é, de fato, pecado, diante de Deus, isso não pode ser, suportado, lembre-se que, é o que é interessante, para observar aqui, que o Senhor Jesus, estava se referindo, às coisas básicas da vida, ao que ele diz, no verso 25, não ande ansioso, com relação ao que você, vai comer, beber, e com o que você vai vestir, comida, bebida e roupa, as três coisas básicas, da nossa vida, da nossa subsistência, Jesus disse, não ande ansioso com isso, pior, de tudo, é que, as pessoas, de hoje, por causa da afluência, por causa dos privilégios financeiros, que a nossa sociedade permite, as pessoas não estão preocupadas com comida, embora a fome seja um problema no Brasil, mas eu não penso que estou me dirigindo a qualquer pessoa aqui, que viva em estado de necessidade de fome, não creio que nenhum de vocês passa fome aqui, nenhum de vocês também passa sede aqui, e nenhum de vocês tem algum problema em estar passando necessidade de roupa, eu acho que nenhum, ninguém que está aqui, está nessa situação, se tiver, por favor, me perdoe, não quero fazer pouco do seu sofrimento, pode nos procurar, junta diaconal da igreja, existe para ajudar, mas eu não acredito que haja, mas qual é o problema? É que a sua preocupação e a minha, não é com o pão, a água e o vestido, mas é com o pudim, é com o iPhone, é com o carro do ano, é com o luxo, a ponto de você ter adquirido ou contraído prestações pesadas, de coisas que você na verdade não precisa, não é? E você está ansioso, porque você andou dando passos mais largos, do que suas pernas permitem, e não foi nem para o pão, nem para a água, nem para o básico, foi para coisas que realmente você não precisa delas, sociedade consumista de hoje, e faz com que estas palavras de Jesus se tornem cada vez mais relevantes e importantes para os seus discípulos, cristãos angustiados e preocupados porque fizeram dívidas, contraíram compromissos, estão devendo coisas que não é pão, água ou roupa básica, mas luxo, luxo, não andeis ansiosos, eu não estou dizendo que você não pode ter o seu iPhone, seu Macbook, que você não pode ter um carro de ano, que você não pode ter uma propriedade, uma granjinha, ou uma casa na praia, eu não estou dizendo que você não pode ter isso, o que eu estou dizendo é que isso não pode ter sido as custas de ansiedade, preocupação, e de tempo que poderia ter sido gasto e empregado no serviço de Deus, é disso que Jesus está falando, não ande ansioso, não viva ansiosos com estas coisas, em seguida ele nos dá sete, como faltam quase duas horas para o ano passar, eu tenho mais ou menos duas horas de sermão, então são, não andeis ansiosos, nós temos, o Senhor Jesus nos dá aqui sete argumentos, e eu considero isso extremamente didático, Jesus depois de ter dito no verso 25 aos discípulos, não andem ansiosos, quanto ao futuro, com relação às coisas básicas, ele dá vários argumentos aos seus discípulos, e todos esses argumentos tem a ver com olhar para a vida da maneira correta, analisar a natureza, analisar a história, fazer um balanço dos acontecimentos, e isso faz todo sentido para mim, porque a ansiedade, ela na verdade, ela é um distúrbio da mente, é um problema mental, no sentido de que, é alguma coisa que acontece na cabeça da gente, é uma irracionalidade, a ansiedade, o próprio nome já diz, pré-ocupação, o que é uma pré-ocupação, eu estou ocupado hoje, com um problema que nem aconteceu ainda, não é isso? pré-ocupação, estou ocupado antecipadamente, com uma coisa que nem aconteceu ainda, é irracional, a ansiedade, você está com temores de coisas, que não se concretizaram, e que você não sabe que vai acontecer, e você já está pré-ocupado com isso, você está angustiado, então é irracional, por isso nos versos seguintes, o que Jesus faz, é ensinar os discípulos a pensar, é como que ele tomasse os discípulos pela mão, e vão dizer assim, eu vou levar, vamos caminhar juntos, e eu vou mostrar para vocês, porque que a ansiedade, ela está errado, ela não devia estar na vida de vocês, que professam servir a Deus, e ele tem sete argumentos aqui, o primeiro argumento, está ainda no verso 25, é um argumento que a gente chama, do maior para o menor, ele diz assim, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste, ou as vestes, o que ele está dizendo aqui? ele está dizendo para os discípulos, que se Deus deu a vida, e se Deus criou o corpo, será que ele não pode, dar o alimento, e fornecer as vestes? se Deus faz o maior, quanto mais o menor, quem pode o mais, pode o menos, se a vida, é mais do que o alimento, e Deus é o autor da vida, será que aquele que é o autor da vida, não pode dar o sustento necessário para ela? será que aquele que planejou, idealizou, e criou o corpo humano, com toda a sua beleza e eficácia, não pode providenciar a cobertura, para o corpo humano? pense nisso, Jesus está dizendo para os discípulos, é um argumento da lógica, do maior para o menor, se Deus pode o mais, ele pode o menos, o fato de que você está vivo, e que você tem um corpo, já é evidência, de que há um Deus, que pode cuidar, das coisas referentes a ele, o segundo argumento de Jesus, é o contrário, é do menor para o maior, no verso 26, ele diz assim, olhe para os passarinhos, observai as aves do céu, eles não semeiam, não colhem, e nem a juntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste, a sustenta, porventura, não valeis vós, muito mais do que as aves, Jesus pede para os discípulos, olharem para os passarinhos, o argumento de Jesus, é muito simples, os passarinhos, com relação ao ser humano, eles, tem um valor, bem menor, embora eu sei, que hoje, o politicamente correto, na ecologia, é dizer que a vida, de uma arara real, azul, vale tanto, quanto, de um ser humano, embora nós, legalizamos a morte, de milhares de seres humanos, por ano, com o aborto, e se alguém matar, um arara azul, da Amazônia, ele vai preso, na verdade, nossa sociedade, já inverteu isso aí, mas na época de Jesus, um homem, valia mais, do que um arara, por isso, o argumento dele, faz sentido, olhe para os pássaros, ninguém nunca viu, o Bentivy, semeando, ninguém nunca viu, um Bentivy, colhendo, e ninguém nunca viu, um Bentivy, com enxaqueca, pensando, o que é que ele vai comer amanhã, ninguém nunca viu, Deus sustenta, os passarinhos, é o argumento, do menor para o maior, se Deus, cuida dos passarinhos, será que ele não vai, cuidar de você, que foi feito, a imagem e semelhança dele, que traz a imagem, de Deus, no seu coração, que é alvo, do amor, redentor de Deus, por quem Deus, deu o seu filho, para morrer na cruz, se Deus se preocupou, desta forma, com você, será que ele não vai, lhe sustentar, ele que sustenta, a menor, da sua criação, as menores, das suas criaturas, é um argumento, do menor para o maior, Jesus está levando, os discípulos, a raciocinar, porque como eu disse, a ansiedade, é um estado emocional, que a pessoa não pensa, ela só sente aquilo, por isso que alguns, quando ficam ansiosos, eles ficam paralisados, só conseguem ficar na cama, não conseguem nem levantar, não conseguem fazer nada, não tem vontade para fazer nada, tem uma paralisia, deu um curto circuito, na cabeça dele, Jesus está tomando pela mão, e dizendo, vamos pensar, vamos pensar, terceiro argumento de Jesus, no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo, ao curso da sua vida, ou seja, viver ansioso, não resolve, os menores dos problemas, ele quer dizer aqui, o seguinte, a ansiedade, não resolve, as menores coisas da vida, como por exemplo, aumentar um centímetro, na sua altura, seria mais ou menos, isso que ele, quis dizer, a nossa, a tradução aqui, ela pode ser tanto, aumentar um dia de vida, ou um centímetro, na sua altura, eu sei que tem gente aqui, que fica ansioso, com altura, e compra sapato, com salto, desse tamanho, para disfarçar, a questão da altura, mas a verdade é, que você pode ficar preocupado, tanto que você for, mas você não vai crescer, um centímetro, não vai, não é verdade, e por mais preocupado, que você esteja, você não garante, que amanhã você está vivo, você não tem condição, de aumentar, um minuto, da sua vida, você não tem certeza, de que amanhã, você vai estar escovando os dentes, às sete horas da manhã, você pode morrer hoje à noite, ou seja, a ansiedade, ela não consegue, nada, as coisas menores, da vida, ela não resolve, por mais ansioso, que você esteja, você não resolve, nada, não resolve nada, o mínimo, por que você se preocupa, com o grande, como Jesus está dizendo aqui, você não consegue aumentar, um centímetro, nem um segundo, na sua vida, por que você está preocupado, com coisas maiores, que estão fora do seu controle, ah, eu estou preocupado, o que é que vai acontecer, com o meu filho, com a minha filha, a economia, o que é que se pode fazer, você não sabe, o que é que vai acontecer amanhã, geralmente, nós estamos preocupados, por coisas, sobre as quais, nós não temos, o menor controle, podemos fazer nada, por mais ansioso, que nós estejamos, isso não vai resolver, o menor dos nossos problemas, por isso, fique em paz, quinto argumento, de Jesus, está do verso, 28 a 30, aliás, não é o quinto, não é o quarto, quando chegar no fim, eu tenho certeza, da numeração, mas o próximo argumento, de Jesus, 28 a 30, é mais um argumento, do tipo, do menor para o maior, agora, Jesus pede, que eles contemplem, os lírios do campo, verso 28, por que andais ansiosos, quanto ao vestuário, considerai, como crescem, os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, eu contudo, vos afirmo, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu, como qualquer deles, ora, se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, quanto mais, a vós outros, homens de pequena fé, mais uma vez, um argumento, tirado da observação, da natureza, e que a lógica, é do menor para o menor, menor para o maior, Deus veste, os lírios do campo, os lírios do campo, flores, que brotavam, durante a primavera, nas campinas da palestina, de diversas cores, que formavam, um padrão lindo, de se ver, flores belíssimas, tão coloridas, e delicadas, na formação, a ponto de Jesus dizer, que superavam, em glória e beleza, as vestimentas, do rico rei, Salomão, conhecido, pela exuberância, pelo luxo, do seu palácio, os lírios do campo, superavam, a glória e a beleza, de Salomão, contudo, esses lírios do campo, duravam pouco, quando saia o sol, sol escaldante, da palestina, aqueles lírios, tão bonitos, e coloridos, eles, com dois dias, eles estavam, ressecados, e murchos, a dona de casa, passava, como Jesus diz aqui, e recolhia, tinha um bornal de lado, bisaco, não sei como chama aqui, no Goiás, e ela saia, a cesta de vime, e ela saia, pegando aquelas ervas, ressecadas do sol, levava para casa, para servir de combustível, no forno, para ela assar pão, toda aquela glória, durava dois dias, mas Deus se preocupava, em vestir, flores, que duravam dois dias, e o argumento de Jesus, é o seguinte, se Deus, dedica, tanta criatividade, poder, majestade, para fazer, com que florzinhas, que duram dois, três dias, sejam tão bonitas, será que ele não vai, providenciar, o que você precisa, para vestir, mais uma vez, Jesus está argumentando, com seus discípulos, querendo colocar a cabeça deles, no lugar, dizendo, pensa nisso, olha a criação, olha a história, olha para trás, é claro que isso, só faz sentido, se você for criacionista, se você for evolucionista, está perdido, porque nada disso, faz sentido para você, óbvio, não vai fazer sentido, na perspectiva, de que o mundo, originou-se a si mesmo, todos esses argumentos, aqui, estão perdidos, primeiro, você não vale, nada mais, do que um arara, vocês evoluíram, em linhas diferentes, então, o valor de um mico, leão dourado, é igual ao seu, então, não tem argumento, de que, se Deus cuida do passarinho, vai cuidar de você, não tem esse argumento, no evolucionismo, essa questão, essa questão, dos lírios, dos, dos vales, comparado conosco, também não faz, a menor diferença, porque, até essa ideia, de você sair pelo campo, colhendo flores, derrubando mata, para queimar, para fazer pão, da cadeia, deixa o Ibama, saber disso, que aquelas mulheres, da palestina, saiam devastando, as campinas, colhendo flores, para servir de combustível, fazer lenha, fazer carvão, isso hoje, é politicamente, incorreto, não pode, a mãe natureza, temos que cuidar, é claro, que nós temos que cuidar, do meio ambiente, mas, nós não podemos, idolatrar a terra, nós não podemos, transformar a terra, numa deusa, e o cuidado, do meio ambiente, numa religião, como de fato, tem acontecido, com muitos ecologistas, isso tudo, faz sentido, se você crer, de fato, em Deus, por isso, que eu comecei, meu argumento, não no verso 25, mas no verso 24, você primeiro, tem que escolher, a quem você vai servir, se você disser, que você vai servir a Deus, todos os argumentos aqui, fazem sentido, se você vai servir, as riquezas, nenhum deles, vale para você, vai entrar no ouvido, e vai sair no outro, mas isso aqui, é para quem resolveu, servir a Deus, e de fato, funciona, próximo argumento, de Jesus, verso 31, desculpem, faltou uma coisa, muito importante aqui, no verso 30, quando Jesus, faz a pergunta, para os discípulos, se Deus, veste assim, a erva do campo, que hoje existe, e amanhã, é lançada no forno, quanto mais, a vós outros, homens, de pequena, fé, a que Jesus, localiza a origem, da ansiedade, da qual nós estamos falando, é uma fé pequena, num grande Deus, homens, de pequena, fé, a fé aqui, não é a fé, que salva, porque essa fé, que salva, ela não, ela não tem intensidade, ou ela existe, ou não existe, mas a fé, que Jesus se refere aqui, é a confiança, diária, a que o salvo, deve exercer em Deus, com relação ao seu sustento, e infelizmente, pessoas que foram salvas, pela graça e perdoadas, dos seus pecados, elas não conseguem, confiar em Deus, com relação, a provisão, para o futuro, por isso, se lançam, como Marta, a viver uma vida, de ansiedade, e preocupação, se precavendo, para o futuro, mas o resultado disso, é falta, de fé, falta, de confiança, em Deus, e você pergunta, mas, por que, que eu deveria, confiar em Deus, o que, que Deus prometeu, nós podemos, recapitular aqui, várias promessas, de Deus, nunca te deixarei, Hebreus, capítulo 10, nunca te deixarei, nunca, jamais, te desampararei, o Senhor, é o meu pastor, nada, me faltará, diz também, que no livro, de Salmos, nunca vi, o justo, o desamparado, e a sua descendência, mendigar o pão, promessas de oração, pedi, dá-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, se você, pede a Deus, um pão, qual é o pai, que se o filho, pedir pão, vai lhe dar uma pedra, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas, aos seus filhos, quanto mais, o pai celeste, não vai dar coisas boas, para vocês, vocês não tem, porque não pedem, diz Tiago, e quando pedem, não recebem, porque pedem mal, para gastar, nos seus deleites, a Bíblia, está cheia, de promessas, de que Deus, vai cuidar de nós, Ele não, Ele não promete, que vai nos enriquecer, mas Ele promete, que Ele vai cuidar de nós, até a nossa morte, Ele será o nosso Deus, sempre, é disso que eu estou falando, é confiar nele, descansar nele, com relação ao futuro, e agora, o próximo argumento, do Senhor Jesus, estamos chegando ao fim, verso 31, até 32, o Senhor Jesus, lembra, aos seus discípulos, quem é Deus, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, é que procuram, todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste, sabe que necessitais, de todas elas, o ponto de Jesus, aqui agora, é uma comparação, entre os cristãos, e os que não são cristãos, o que caracteriza, os gentios, é o nome que na Bíblia, se usa, para quem não é cristão, quem não é cristão, na Bíblia, é chamado de gentio, o que caracteriza, os gentios, é que eles vivem, atrás de todas estas coisas, o que comer, o que beber, e o que vestir, a vida do mundo, gira em torno disso, comida, bebida, sexo, guerra, prazer, popularidade, prestígio, é só você, assistiu a televisão, você pega a revista Caras, ou a revista Veja, enfim, você se atualizar, com o que acontece no mundo, pelos seus aplicativos, no seu smartphone, e você vai ver, que o mundo gira, em torno disso, as pessoas estão atrás disso, o tempo todo, sempre estiveram atrás disso, ganhar dinheiro, fazer guerra, fazer sexo, sempre foi isso, desde que o mundo existe, a diferença é que eles fazem, tudo hoje, via celular, mas é a mesma coisa, sexo, dinheiro, poder e guerra, tudo ao alcance do celular, mas eles sempre quiseram, sempre o mundo foi assim, os gentios, é que procuram essas coisas, então não faz sentido, uma pessoa, que se professa, filha de Deus, que confia no Todo Poderoso, viver ansioso, e preocupado, com estas coisas, e fazer delas, a coisa mais importante, da vida, mas a verdade, é que tem muita gente, que está nas igrejas, e que são cristãos, de nome, são religiosos, não são cristãos, de verdade, estão na igreja, porque o pai, trouxe para a igreja, desde que era pequeno, está na igreja, porque a mãe, a avó, e a bisavó, eram, cristãos, então, eu sou também, eu fiquei alarmado, no último censo do IBGE, eu me lembro, quando criança, que eu via falar, em católico praticante, e evangélico, significava uma coisa só, alguém, que era, comprometido, quem é que você é, só evangélico, então eu sabia, que eu estava diante, de uma pessoa, que todo domingo, estava na igreja, que lia sua bíblia, que evangelizava, distribuía folhetos, falou que era evangélico, agora, o último censo do IBGE, diz que apareceu, um novo fenômeno, do desingrejado, ou evangélico nominal, sujeito que se identifica, como evangélico, mas assim, não tem compromisso, aparece na igreja, quando? Natal, Páscoa, e não quero ofender ninguém, dia de ano novo, é todo o cristianismo dele, todo o cristianismo, qual a diferença dele, e um gentil, você olha, não vê diferença nenhuma, no dia a dia, ele está preocupado, como os gentios, atrás de todas estas coisas, qual seria a atitude do cristão, meu pai celeste, sabe que eu preciso, de todas estas coisas, eu tenho um pai, que cuida de mim, o gentil, não pode dizer isso, ele pode até ter, os deuses dele, mas quem são os deuses, dos gentios? Deuses, para quem você tem, que pagar promessa, fazer sacrifício, o cristão, tem um pai celeste, os pagãos, eles tem deuses, mas o cristão, tem um pai celeste, que cuida dele, e sabe do que é, precisa, por isso que ele, não precisa viver ansioso, teve uma época, que meus filhos, não viviam ansiosos, depois que eles cresceram, ficaram, mas era aquela época, em que, papai cuida de mim, não é bonita, essa fase? Os nossos filhos, até que idade, eu não sei, oito anos, seis, sete, seis, depende da criança, não está nem aí, com imposto de renda, não está nem aí, com inflação, não está nem aí, com desemprego, papai cuida de mim, estou perto de papai, estou perto de mamãe, estou me sentindo tranquilo, é o pai celeste, figura bonita de Deus, ele cuida, ele sabe do que é, que eu preciso, ele sabe que eu preciso comer, que eu preciso dormir, que eu preciso beber, que eu preciso me vestir, que eu preciso trabalhar, que eu preciso de companhia, que eu preciso, Deus sabe de todas estas coisas, nós não somos como os gentios, cujos deuses, na verdade, os atemorizam muito mais, do que produzem confiança, vocês não são gentios, diz o Senhor Jesus, sexto argumento aqui, está faltando um só, verso 33, Cristo faz uma promessa, buscai pois, a luz de tudo que foi dito, buscai pois, em primeiro lugar, o seu reino, está se referindo a Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas, vos serão, acrescentadas, busque então, se você, é filho desse Pai Celeste, se você observou, que ele cuida das aves, se você vale mais do que elas, você vale mais, que os lírios do campo, você já tem vida, você tem um corpo, ansiedade, não resolve nada, então, busque em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas estas coisas, vos serão, acrescentadas, lembre que ele está falando, de pão, de água e roupa, não está falando do pudim, ele vai cuidar de você, se ele quiser dar o pudim, ele dá, e ele é bom, ele dá sim, ele dá sim, mas buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, o que é que significa isso? Buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, eu não estou dizendo, que todos vocês, deviam largar suas profissões, e se tornar pastores, por favor, não façam isso, ou ser missionários, não, não, não estou dizendo isso, porque na verdade, eu acho que é exatamente, o contrário, o mundo evangélico, está precisando, muito mais, de médicos, crentes, do tipo que está aqui, engenheiros, crentes, do tipo que está aqui, donas de casa, crentes, do tipo que está aqui, para criar, nossa próxima geração, de filhos, nós precisamos, nós precisamos, de taxistas, precisamos, de comerciantes, precisamos, de políticos, precisamos, de professores, na universidade, não quero nenhum, de vocês, virando pastor, eu quero, que vocês sigam, a profissão de vocês, mas que vocês, sejam, crentes, onde Deus, colocou vocês, vai fazer, muito mais efeito, do que se metade, da igreja, resolver, se tornar pastor, se onde você está, na sua, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, nos seus relacionamentos, você for uma testemunha, de que tem um pai celeste, em quem você confia, e que você não vai servir ao dinheiro, você vai fazer um serviço, para o reino de Deus, muito maior, do que talvez, dois ou três pastores, que vão pregar, dois, um, dois sermões, num domingo, todo final de semana, o seu testemunho, vai ser muito mais importante, buscar primeiro, o reino, de Deus, você não precisa, ser pastor, ou missionário, para isso, lá no seu trabalho, na sua escola, onde você está, busque primeiro, o reino de Deus, e a justiça dele, o que é reto, o que é correto, dê testemunho, fale de Cristo, viva para a glória dele, e todas estas coisas, serão acrescentadas, o Deus da providência, que guia a história, e as circunstâncias, vai fazer, com que não falte, absolutamente, nada, para você, se você der a ele, o primeiro lugar, tem gente, que se professa cristão, mas não tem tempo, para Deus, porque está muito ocupado, fazendo outras coisas, errado, busque em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, serão acrescentadas, o último argumento, de Jesus, e que também é, paradigmático, de como nós, podemos viver, 2015, portanto, não vos inquieteis, com o dia de amanhã, portanto, aí, fecha, todo o argumento, e introduz a conclusão, a luz de tudo, que foi dito, Jesus conclui, não se inquiete, com o dia de amanhã, não vive inquieto, ansioso, preocupado, por quê? Porque o amanhã, trará os seus cuidados, basta cada dia, o seu próprio, mal, ou seja, viva, um dia, por vez, quando o Senhor Jesus, nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso, o que é que ele disse? O pão nosso, de amanhã, nos dá hoje, foi isso? o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje, ou seja, para cada dia, hoje, é o dia, então, ele dá o pão, hoje, Deus não vai dar, é como se Jesus estivesse dizendo, Deus não vai dar, para amanhã, Deus não vai dar, aquilo que você, só vai precisar amanhã, exemplo, lá no Antigo Testamento, no deserto, 40 anos, todo dia caía maná, qual era a ordem? O maná, é do dia, se você deixar o maná, de um dia para o outro, no dia seguinte, ele está podre, não adianta, então, Deus, não vai dar, para você, hoje, a graça, que você precisa, para viver amanhã, a graça, para viver amanhã, ele vai dar amanhã, então, é um dia, por vez, viva, viva um dia, por vez, na presença de Deus, Senhor, o pão de hoje, me concedes hoje, a graça, para viver hoje, basta, a cada dia, o seu mal, você já tem mal, o suficiente, naquelas 24 horas, para que acrescentar 48, a gente só aguenta, o mal de 24 horas, é o que Jesus está dizendo aqui, vocês estão vivendo, com angústia, de um ano todo, nas costas, quem é que aguenta isso, por isso que muitos, estão encurvados, doentes, paralisados, desanimados, isso afeta, o casamento, isso afeta, o relacionamento, na empresa, isso afeta, o seu trabalho, afeta, o relacionamento, com os amigos, que vocês estão carregando, fardo, de coisas, que nem aconteceram ainda, diz o Senhor Jesus, basta, a cada dia, o seu mal, amém, queridos, eu vou concluir, não andeis ansiosos, o que eu queria, que nós fizéssemos, agora à noite, de fato, era, nos colocarmos, diante de Deus, pedindo, já teve um momento, de confissão, durante o culto, mas eu penso, que é um bom momento, para nós, nos colocarmos, diante de Deus, pedindo perdão, pela falta, de confiança, nele, nesse ano, que passou, às vezes, que nós ficamos, por demais, ansiosos, e você olha, para trás, e você vai ver, que não, você ficou ansioso, e no fim, deu certo, você ficou ansioso, e não era tão ruim, como você pensava, você ficou ansioso, preocupado, xingou Deus, brigou com Deus, perguntou, porque você nasceu assim, perguntou, porque ele só acontece com você, e está aqui você, hoje à noite, então, que tal a gente, pedir perdão a Deus, pela falta, de confiança, pela incredulidade, que toda vez, que nós somos incrédulos, nós desonramos a Deus, desonramos a Deus, e eu queria que nós, nessa noite, como igreja, e se você está nos visitando, como convidado, eu queria também, estender esse convite a você, que nós, elevássemos nosso coração, a Deus, num pedido de perdão, tem muita outra coisa, que a gente tem que pedir perdão, mas especificamente por isso, pela ansiedade, pela preocupação, pela incredulidade, e que nós, hoje à noite, diante de Deus, como igreja, nós renovássemos o compromisso, de dizer, tu és o meu Pai Celeste, nosso Pai Celeste, o Senhor vai cuidar de nós, e nós vamos dar ao Senhor, o primeiro lugar, o Senhor terá o meu primeiro lugar, o Senhor vai ser o meu Deus, o Senhor será a minha prioridade, e eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, eu queria, eu sei que tem pouco espaço, aqui na frente, mas eu queria convidar, você, que particularmente sentiu, que durante 2014, você não confiou em Deus, como devia, você foi ingrato, para com Deus, você queria pedir perdão a Ele, e hoje à noite, dizer a Ele, esse ano que está chegando, eu te darei o primeiro lugar, eu vou viver para a tua glória, eu sei que o Senhor vai, fazer isso, o Senhor vai cuidar de mim, queria convidar você, a vir à frente, eu vou descer, quero orar com vocês, enquanto eu desço, por gentileza, queria que todos, que quisessem orar comigo, confessando, e entregando a vida a Deus, para 2015, viessem até a frente, aqui, por favor. Amém. Amém. Obrigado.